Em comemoração ao Dia Nacional de Luta contra o Uso Abusivo do Álcool, a Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau e os seus parceiros realizaram uma marcha de sensibilização face a esta problemática. A iniciativa também está enquadrada no âmbito do sexto aniversário da campanha Menos Álcool, Mais Vida. Para assinalar o Dia Nacional de Luta contra o Uso Abusivo do Álcool e o sexto aniversário da campanha Menos Álcool, Mais Vida, a Câmara Municipal de Tarrafal e os seus parceiros realizaram uma marcha de sensibilização perante esta problemática. A atividade é para comemorar a data 1 de julho, que é o dia da luta contra o uso abusivo do álcool e outras drogas. E também é para celebrar seis anos da campanha Menos Álcool, Mais Vida, onde a luta promove estilos de vida saudável e incentiva a população ao não uso abusivo do álcool, que traz esse problema para a saúde das pessoas e para a saúde pública também. A nível estatístico, o município de Tarrafal de São Dinclair é um daqueles municípios com alta taxa de consumo de álcool, a nível estatístico, mas na realidade, na nossa prática clínica, que não tem o ódio, é a diminuição do consumo do álcool. E isso, a luta referida, derivada a números de internamento que não tinha antes, derivada ao consumo do álcool, a entrada também na bão de urgência, derivada ao consumo do álcool e também óbitos, tanto direto por consumo do álcool e também de forma indireta. Mas o uso é cada vez mais precoce e é isso que não crê, não crê promover estilos de vidas saudáveis, de forma de onde é que nós, nós crianças, nós adolescentes, nós jovens, que até inicia uma vida de consumo ainda muito precoce. João Sameiro, embaixador da campanha Menos Álcool, Mais Vida, no Tarrafal, realçou a necessidade de sensibilização das crianças e adolescentes. A cada dia, não estou a sentir, não estou a olhar, que não tem mais pessoas, mais adolescentes, mais jovens nessa problemática, porque não tem a entender que o consumo de álcool é aceitado na nossa comunidade, está a fazer parte da nossa cultura, então leva pessoas a entender que as consequências negativas também, é que é tão fácil, a não ser a que as próprias pessoas que estão a sofrer. Não tenho sido também de fazer um leque de atividades, não tive uma escola educada, não tive uma criança também de ensino básico, hoje também não tenho jardim, não tenho crianças de ensino básico, porque nosso objetivo é começar da casa mais pequena e através da casa mais pequena, talvez, jogar na família. Porque esse problema, não falei, não estou a sentir que, ele está a voltar cada dia mais grave, porque cada dia não estou a trabalhar jovens e adolescentes, estou a consumir, de modo assim, uma coisa normal. A marcha contou com a participação de crianças da escola Lucília Freitas, que demonstraram as consequências negativas do consumo do álcool. A iniciativa teve como propósito chamar a atenção para esta problemática do uso abusivo do álcool, que tem afetado a sociedade de diferentes formas.